Nossa, ele me quebrou, hein? O dia que chegou foi de semana. Ele mandou o teu telefone, mandou. Oê? Ele mandou. Mandou nada. O que? Ele tem? Manda pra mim, então. O Hermin? Por que, mano? Alô, Bruno! O Hermin? O Hermin? A minha rei de droga é forte. Quem é pra mim? Olha, olha, olha. Quer fazer? Fica droga nessa aí. Amizade. Aquele primo teu mora aonde? Ah, vai dar um segundo tempo, hein? Ah, vai dar um segundo tempo, hein? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai tomar aquele gol, né? Vai ficar jogando pra cair no chão, né? Tá com preguiça de levantar? Manda essa dele pra ele, só que... Vai dar pra cá, hein? Vai vir embora mesmo. Mas tá vindo de jogador, mas que tu vai mandar outra? Vai dar uma ponta vai de roda, mano. Vai colocar uma empenha aí. Já viu o cara noé de roda? Só de ônibus. Tem que mandar uma lista de um áudio pra você, hein? E a calça é que... Se você botar alguma lista, eu não faço. Demorou. Vai trocar o cambalho de vagabundo. Posso passar aqui, não? Abaixar eu não consigo. Ai, caramba! É melhor. Ó, mano tá boicinho. É melhor, mano. É melhor! É melhor! É melhor! É melhor! E qual que é essa melhor, Jeff? É melhor! É melhor! O Bain tá retando. Não, já deu certinho, não dá pra ver. Não pode botar na transição não. O que? Constitui a dor. Vem daí pra mim. Vem daí pra mim. Vai lá, pode ir lá. Vai do outro. Fazendo pra do Renan Passualinho. Fazendo pra do Renan Passualinho. Senhor Paulo, vai dizer que Pascoalinho vai fazer de Pascoalinho sobra, velho. Já foi louco, tá. Pascoalinho, que ele tá tirando, mano. É o cara. Vai correndo. Morbido. Pascoalinho, tu vai falar. Então vai bateu em condição do Evandro Grito. Eleve. Ser louco, vai só o Pascoalinho, velho. Vai tirando as barcas direitinhas, beleza? Tá cheio de sopa. Beleza, tomou uma tomada... O que ele tava premedido? 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 Já deu, já passou já. Eu ia conferir se o meu tá aí. O Emerson mandou alguma coisa? Mandou, mandou pra mim que tá certinho. Ah, amizade! A quanta gente jogou pra mim? Aí sim, viu? Gostei agora, patrão. Tem que bater foda depois do semifórmio. Ele vai tirar a nossa foda aí. Da hora! Tem um negócio dele vir aí? Tem aqui, ali e lá também. Só de boa, cara? De boa, cara. Não jogamos nada, gente. Sem hora que vem não vai ter rodada, né? Eu marquei mais o lado de A. E depois no dia 13. Vai dar bom. Gostoso, né? O que ele quer fazer? Ficou, velho. O que ele quer fazer? Ficou, velho. O que ele quer fazer? Ficou, velho. Mas jogou, acho que é... Será que ele vai levar o velho? É? Segunda, né? Segunda? Primeira vez ele não jogou no campo. Tá tendo o município de pau lá na válida, sei lá. Viu em tampão, né? É? É. Vai ser lá o que? Cara, foi assim. Primeiro turno você deu o W.O. Não, foi na válida e joga aí. Mas eu mando outro turno, né? Esse aqui é o W.O. É isso aí? Ah, mas vai ter... Ah, verdade. Sábado, cara. É, não está aí. Esse aqui é difícil que o topo, né? Tá tendo pressa lá? Tá. Eu já... Eu, eu, um joguinho pra dar uma brincada, mas você que vê. É, porque a brincada eu acho que é aquele negócio lá que o Filipe tá bom, né? Você também. Vai garantir pra nós, mano. É louco que ele vai dar um celular, velho. Ó, você vem e você me dá um topo. Qualquer coisa arruma? Não, pode ser. Pode ir, pode ir. Pode ir. Pode ir. Ia ter um gol de burrito nessa semana. Só que acontece. Um rapaz faleceu na cidade da M.O.O. Acidente na sexta. Quinta-feira pra sexta. Aí os caras adiou pela família lá. Aí eu acho que você sabe do que não é certeza que vai ter um gol de burrito. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Não demorou. Aí eu arrumar uns tozinhos pra mim pra não fechar. Tá, uma corrida aí. Pitoco, porta! Na... Porta, copa! Quem conhece o outro? Na outra. É o outro. É o outro. Tem de casa, não tem? Olha o Napoti. Caramba, eu acho que não tem. Casifica os oito primeiros, né? Os oito e depois do nono ao décimo sexto. Série pra água. Eu acho que não é trocar o outro. Não, né? É um cara enorme. É que é bom daquilo ontem a gente... Eu tava começando com a fruta branca, mano. Mas o barro não sei. Aham. Você é louco. Você tá indo, felizmente, com a decisão da W1. Ô, Maldésio, tá louco. Isso que é foda. Olha o que você... Olha o que você, tá nois. Tá nois? Tá nois. Com satisfação do Galo. Mas tem que ver que nem os seus jornalos lá, o Padre da Salva, velho. Feitual, feitual. Feitual. Mas vocês aqui que é fera... Tá na hora. Os caras queriam atrair uns outros lá. Eu falei, ah, não dá pra cá não, velho. Queria a cara do Libertador. Deve ser um ô da hora lá. Tá aqui com o Ginizinho aí. Na onde é, né? O Guelto? Na onde é, Lourdes? Ô. Eu tava vendo isso lá, ô. O estado de azul. Ah, sim. Na onde é esse aí? Bapiaçu Bapiaçu? Libertadores lá Não quer nada aqui Minicampo Acho que é mais tanto que aqui Bapiaçu Bapiaçu Avaliança 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 Acho que não Rio Preto Bapiaçu Avaliança Avaliança Acho que aqui é 40 minutos Avaliança Aqui tem um negócio de uniforme Avaliança 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 2 x 1 2 x 1 Avaliança Avaliança Joguei lá Joguei também Olha lá Ah, 40 times? Não. Até uns 25. Lá tem a sétima falta ainda? É muito de cima? Não, foi todo lugar tirou. É, porque... A gente tinha duas vezes antes da minha vida. Aí... Uma vez, uma vez, a gente... Eu tava disputando lá em... Nova Tapirema lá. Pode ser a carregar aí, João. Aí tinha um juiz lá, mano. Ele era amigo dos... Dos caras. Verdade mesmo. Aham. Eu nunca vi isso na minha vida. O moleque, ó, tava com o nosso neguinho lá na época. O moleque... Ele pegava lá. Ele deu uma parada. Tá zoando? Bom, era... Ele cortou o cara. Ele ligou o cara. O cara tinha amarelo. Aí ele caiu. O cara deu uma paulada nele. Ó, o cara foi. Bateu nele. Pegou ele pelo pescoço. Tudo ali na aviança lá. Pegou ele pelo pescoço. Levantou ele. De raiva. Aí os riscos, expulsou os dois. Ó, louco. Aí tava umas... Tava umas três faltas. Mano, os caras começou... Tipo assim... Você... Nem relava os caras. Gritava hoje e dava. Aí ela tomou um gol de empate no último lance. Na hora que os caras empatou, ele soltou a bola e acabou, velho. Aí o... Esse negócio de sétima falta aí. É forte porque você pega no jogo. É o Vardé... Vardé... Também fui de lá. Com classificação. Trabalhou. Legal. Os riscos deu o sétima falta. Não deu o sétima falta pro cara. Não tem... Eu fui expulsar. Eu já era... Me arrependi depois, sabe? Tem... Tem... Tem time assim... Não foi a boa. Mas tem que pegar... Não foi a boa. Mas tem que pegar... Não foi a sorte, hein? Os caras não tapam não, né? É. Ficou assim... Ô, dá atenção pra ele pegar... Ô, ô. Ô, irmão. Ô. Quem vai pegar teu celular aí, rapaz? Rapaz, você acredita que... É esse mundo de hoje em dia, irmão. Não, mas ó. Vou te falar. O time do I9 veio jogar aqui trocando, mano. Aí tinha um... Celular como se chama? Iphone. Dos top aí, mano. Os caras falaram. Esqueceram aqui, mano. Aí peguei no gol. Sai um moleque do outro time. E entregou o celular. Vê que era dele e tal. É... Não é qualquer um, né? Um Iphone, mano. Tem cara que simbota demais também, mano. Tem cara que simbota demais, né? Tá bom, mano. É o cara que simbota demais. Tem cara que simbota demais ali... Não é? Tem cara que simbota demais. Eu peguei o short e já devolvei lá pra ele. O short tava com tipo tudo. Nossa. Não, né? Zerado. Olha lá, mano. Deu pesado. Descidiu de pau no, cara. Esse fruto é o outro que ele tinha. Ele tem cara de fruto. É. Aí eu que lá entreguei, hein? Nossa, cara. O time é da rua, o time não vai, cara. O time se vem em todo mundo é o time mais valente, sabe? Hoje em dia tá foda. É que nem o que a gente elimina. A cidade não vem em mim, mano, então o time vai fazer com o vião, mano. A agilidade sempre. É só vocês lá, né, Tati? A boa hora é. Tinha esse time que eu falei que o cara contra aí, era só boleirão. O time do Mano Chá, o time do Rodão. Joguei muito contra eles. O time do Rodão. Então, eles eram as novas alianças, mano. Tinha nós dois, né? Aí depois, aí os caras também já estão parando. Isso que é bom, cara. Aqui a gente bate. Aqui, 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 aqui. Aqui, mano. Aqui, mano. Amulicado aí, mano. 80% do time de vocês. É um amigo de escola, mano. Isso é gostoso. Olha o caminhar aqui. Nossa. O caminhar aqui. 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 Ele fazia a Copa da Trilha de Ponte. Ele gosta de um amigo desse maninho. Ele gosta de um amigo desse maninho. Se não tivesse o time nosso que eu teria iria aí. Ah, ele é um jeito mesmo de campeonato. Ele fica muito legal. A garganta mais, sai louco. Ah, de fora. Vai ter que fazer isso aí. Aí de fora. E o bombeiro quando vem. Que é amigão nosso. Do resto é tudo lá de fora. Do resto é tudo aí. Da hora, mano. Aqui, mano. Jantações doitinhas. Tem um dia de um dia que eu trouxe lá em mim. Ele tentou jogar com a velha ali pra pintar. Ele também não te pressionou. Aí ele parou e... Já vai com a velha aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai. Valeu, cara. Valeu, cara. Vamos juntos, amigo. Bom jogo. Tá murcha? Não, tá murcha. Tá murcha? Tá murcha? Não, tá boa. Tá dura. Expulsou? Nem eu, mano. É folgadinho. Não, tá boa. Não, tá boa. Tá boa. Tá boa. Tá boa. Obrigado. Obrigado. Pronto. É o pronto. Pronto. Vai, vai, tira! Tira, caralho! Aplausos 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 Mumet, senta aqui atrás, ta pegando só vai Tá aqui ó, na sombra. Vai, sai daqui que eu faço. Então vai, põe o pé aí. Tá aqui ó, na sombra. Calma aí, bonitão. Calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Cadê o vovô e o vovô? Vamos embora? Vai jogar com o Faro, que foi campeão. Calma aí, calma aí. Onde vai lá? Bate o bloco! André Luiz, André Luiz! Até o Cárdia! Aí está o Cárdia! A cerca! A cerca! A cerca! A cerca! A cerca! Não se não vai para cá! A cerca! A cerca! É fraco, juiz, você só deu aí atrás para não sair da frente, vê se eu vim aqui. Calma. Pai nosso caro de céu, santidade seja em vossa mão, venha em nós o próximo rei, venha a feira de vossa vontade, assim na terra como o céu, opa o nosso cabelo do mundo, ver o ar na nossa frente, assim como as pessoas te deixam seguir, e não deixe a restação, mais um mais mal, amém. Ave Maria, sempre ação voou, o rio da nossa penna, então os votos é feliz, venha a manhã de ninguém, como a panela do mundo, agora o nosso contrário vai querer. Vamos em que a rei lê que está preparado. 1, 2, 3, 4. Aplausos 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 Odech 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL